Sejam muito bem-vindos, eu sou o professor Tiago. Essa é a questão 24 da playlist de questões de matemática e raciocínio lógico da banca Selecom. Vamos para a resolução. Na figura a seguir, o diagrama A e o diagrama B representam, respectivamente, o conjunto das crianças cujos pais são divorciados e o conjunto das crianças com 7 anos de idade matriculados em uma escola. Considerando que apenas a parte sombreada seja vazia, ou seja, A menos B igual a zero, pode concluir corretamente que... Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é colocar o nome desses conjuntos. O conjunto A é o conjunto das crianças com pai divorciado e o conjunto B é o conjunto das crianças com 7 anos matriculados em uma escola. Vou colocar assim. Como ele fala que essa região aqui é vazia, significa que todas as crianças com pais divorciados vão ter que estar dentro dessa intersecção. Então, nessa intersecção aqui, nessa intersecção entre o conjunto A e o conjunto B, estão presentes todas as crianças com pais divorciados. Então, o que nos leva a crer? Vamos ler as alternativas. Alguma criança cujos pais são divorciados não tem 7 anos de idade? Não. Toda criança cujos pais são divorciados tem 7 anos de idade? Sim. Porque todas as crianças que os pais forem divorciados, elas têm que estar obrigatoriamente aqui na intersecção entre A e B. Então, todas as crianças que os pais forem divorciados, elas vão estar dentro desse grupo aqui, que são crianças com 7 anos matriculados em uma escola. Por isso que a alternativa correta aqui será a letra B. É uma questão bem tranquila. Eu espero que você tenha compreendido certinho como que faz a questão. Caso ficou alguma dúvida, deixa no comentário. Não esquece de comentar também para qual concurso você está estudando, se as aulas estão te ajudando ou não. Vejo você na próxima resolução. Vamos dar um comentário nosso vídeo começou. Vamos lá. Vamos. A CIDADE NO BRASIL